Agora há pouco nós perdemos contato com o Samuel Santos, que estava ao vivo no nosso link, mas o sinal já foi restabelecido e ele volta da cidade universitária com reclamações de moradores. Problema aí na zona oeste. Samuel, com você. É isso mesmo, Pussy. Agora sim, boa tarde a você, boa tarde a todos. O problema é aqui no antigo clube da CETERP, aqui na cidade universitária. O que aconteceu é que as calçadas foram tomadas pelo mato e pelo lixo, com isso o pedestre não tem vida fácil, não tem por onde passar. Aqui na rua Hermenegildo Dandré, por exemplo, olha só, a calçada está tomada por galhas e o mato muito alto, principalmente agora no período de chuvas, sem manutenção, essa vegetação cresce mesmo. A Lígia trabalha em frente a tudo isso, tem acompanhado há muito tempo, já cobrou a prefeitura, né Lígia? Só que ninguém vem aqui tomando uma providência. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A gente já ligou, eles dão um prazo de 30 dias, esse prazo já venceu, a vizinha aqui do lado também já ligou, o prazo já venceu e, como pode ver, continua tudo a mesma coisa. Tá certo, muito obrigado. Trabalha com ela também, a Lília. Tem uma insegurança aqui, inclusive, à noite, né Lília? Sim, aqui é muito escuro, pode esconder gente aqui, esconde gente aqui, até mesmo de dia, não só de noite, né? É bem complicado, pelo tamanho do mato, bem complicado a nossa segurança. E a questão dos animais também, escorpiões, ratos? Nossa, isso tem muito, muito mesmo, lagarto, rato, a gente vê até pela câmera, passando na rua, é complicado. Ok, Lília, muito obrigado, obrigado a Lígia também. Bem, terminamos com essa situação toda, com essa imagem do Matagal que tomou conta de uma calçada que seria a área segura para o pedestre. A prefeitura disse em nota que vai enviar equipes ao local para fazer limpeza ainda neste mês, tanto mato quanto lixo. Pus, é com você. Agradecemos a Lígia e a Lília, mato e lixo na cidade universitária. Obrigado, Samuel. Obrigado, Samuel.